Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Olha o movimento na BR-101. Onde vocês estão, Gilmar? Bom, aqui é um trecho de Itajaí, Santa Catarina. Nós vamos até Balneário Camboriú, também Santa Catarina. Talvez um pouco mais do filme ainda. Mas olha só o movimento, gente. Ok, dia 13 de dezembro de 2022. Olha só. Muitos caminhões, né? Isso quer dizer que a economia do Brasil está muito bem obrigada. O povo tem dinheiro, porque também tem muito carro na estrada, passeando, né? Olha o monte de caminhão aí, transportando e movimentando a economia do Brasil. Isso quer dizer que o Brasil está muito bem obrigada. 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 Se está com frio também. 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 Se está com frio. Se está com frio. Se está com frio também. 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 Se está com frio. Se está com frio também. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau.